Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex, aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo, tem um link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dêem uma conferida lá. O canal do S.Ever tem um conteúdo muito maneiro de The Walking Zombie Show, vale a pena dar uma olhadinha. Galera, eu estou aqui coletando essas coisas aí que o povo deixa para trás, o povo mata, mas larga o luxo para trás, não entendo isso. Mas, não sai não, ela está saindo sozinha, vocês viram, ela saiu sozinha, eu acho que ela está cansada do pântano, vamos voltar lá, coleguinha. Esse vídeo já é a continuação do outro, que eu estava aqui no pântano, coletando as coisas. Eita, eu saí, voltei, já tem bicho morto aqui, que doideira. Olha só, tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo, porque a árvore está me atrapalhando. Também não me droppou nada, né? Muito bonito, seu jacaré. Eu estou coletando umas fibras aqui, gente, para fazer curativos. Curativos simples. Deixa eu até usar a última fibra que tem aqui. Assim, se eu conseguir usar, né? Beleza. Vou coletar aqui. Eu estou aqui no pântano, porque o pântano é o melhor... Ah, a peste zumbi! Não, não me entrega, não, lobo. Não me entrega, não, não me entrega, não. Isso, me entrega. Nossa, a peste zumbi é chata pra caramba, eu estou sem curativo. Só se eu fizer, né, uns curativos aqui... Deixa eu ver aqui. Acho que... Bom, deixa eu usar o banheiro aqui, que pediu para eu usar o banheiro. Acho que dá para eu fazer uns curativos aqui. Bom, o ideal seria evitar essa peste zumbi, né? Gente, vocês viram o que eu vi? A peste zumbi simplesmente morreu. Bom, não sei se é o meu jogo que está bugado, tem alguém no pântano junto comigo. Bom, parece que tem alguém no pântano junto comigo. Mas a peste zumbi, ela morreu, que doideira. Doideira, gente. Aqui? A peste zumbi morreu, doideira. Doideira mesmo. Deixa eu ver aqui. Seria interessante a gente achar umas outras argilas, né? Aqui no pântano também. Aqui, deixa eu ver, vou matar esse lobo aqui. Beleza. O bom dos lobos é que a maioria deles tem o pelo de animal. E o pelo de animal, ele gasta muito. Tipo, muito mesmo. Gasta bastante pelo de animal. Deixa eu ver aqui. Olha só que legal, vai catando e vai colocando um por um. Tipo, não enche um, depois enche o outro, não. Oh, meu Deus, não era o seu. Eu não queria entrar em treta com o seu. Eu não queria entrar em treta com o seu. Eu não queria entrar em treta com o seu. Uma peste zumbi, a gente sempre entra em treta com ela, né? Outra peste zumbi? Caramba. Eu vou ter que... Fazer uns curativos simples. Deixa eu fazer tudo de curativo simples. E pronto. Você me viu, lobo? Não era pra você me ver. Primeiro que não era pra você me ver. Não sei nem o que você tá fazendo, me enxergando assim. Outro lobo. Espero que a peste zumbi não apareça aqui do meu lado. Deixa eu ir me curando enquanto isso. Porque senão eu vou acabar morrendo aqui. Bom, agora que liberou uns espaços, dá pra gente pegar mais fibra. É bom eles ficarem as coisas voltando. É, mas é ruim também. Porque às vezes... Ah lá, me acertou. Nossa, me acertou, eu acho. Porque às vezes você quer... Quer uma coisa, tipo... E aí volta os zumbis. Você mata os zumbis e eles voltam. Sim, é bom e é ruim também. Caramba, não me vê não, zumbi vagante. Não me vê não, não me vê não. Morre zumbi, morre zumbi. Deixa eu pegar esse aqui. Curar a minha vida aqui, né. Opa, semente pra cá. Esse aqui é um jacaré. O jacaré se fundiu com a terra ali, né. Vou pegar aqui. Não tem nada não. Você vai pegar esse aí? Então tudo bem, moço. Deixa eu pegar esse daqui. Pegar esse daqui. Beleza. Então eu quero... Deixa eu aproveitar. Acho que eu vou até apagar isso daqui. E eu vou botar isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Vou dividir essas fibras. Pra poder juntar tudo aqui de fibras. Não, não é pra você pegar isso daí, não. Não, 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 não é não. Deixa eu ver aqui. Eu tô até achando que eu vou dividir. Deixa eu ver o que eu posso dividir aqui. Vou dividir... A argila. Gente, a minha argila sumiu por um momento. Momentaneamente ali. Pronto. Dividi a argila. Porque agora eu pego só o que eu preciso. Pronto. Minha vida ali aumentou. O lobo foi lá na frente e voltou. Gente. Passou um zumbi andando pra cá. Ou foi só eu que vi? Se vocês não viram, volta o vídeo. Volta o vídeo. Tava passando aqui, ó. Vocês tem que olhar pra esse lado de cá. Na hora que eu tava coletando, o que que tinha no meu lobo. Que doideira. Esse planta não tá cada dia mais sinistro. Aqui, ó. Aqui tem um pedaço de bicho morto. Gente, eu não sei porque que o povo tá vindo aqui gastando arma no pântano. Tô falando sério. Não sei qual o propósito de se gastar arma no pântano, mas... Cada um utiliza a arma do jeito que quiser, né? Vamos matar esse lobo. Se a gente pegar o pelo de animal. O que que tem aqui? O que que é isso aqui? A peste zumbi. Olha lá, o cara vai matar a peste zumbi. Gente, que doideira. Curti, hein? Essa arma aí que você tá usando, colega. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigadinho. Obrigado mesmo. Não queria enfrentar a peste zumbi. Não gosto de enfrentar ela mesmo. Vamos juntar aqui. Acho que depois eu vou finalizar esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Meus vídeos do Aniseu geralmente ficam longos porque eu me empolgo. Eu me empolgo com o jogo. Sempre tem um empolgado. Ô, louco, para de andar pra lá e pra cá. Fica quietinho pra você morrer mais rápido. É, o meu objetivo que era coletar esses itens aqui foi por água abaixo. Eu vou precisar de umas armas melhores. Umas armas melhores, onde que eu não gaste. Vou pegar esse aqui. Opa, a pessoa veio aqui só matar os bichinhos. Vou pegar esse aqui. Parece que sim, que a pessoa só veio matar os bichinhos. Obrigado. Eu tô lucrando com isso aqui. A pessoa larga pra trás. Assim, bom. Mas conseguiu uns itens de cura, né? Isso é bom. Vou colocar no alto aqui. Tô achando que eu vou finalizar esse vídeo. Galera, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vai ficar muito longo. E aí é ruim. Também meu chapéuzinho já tá acabando. Meu sapato tá acabando. Minha arma já tá acabando. Eu acho que isso compensa eu... Deixa eu ver. Tem como eu consertar ela uma vez. Acho que compensa eu ir pra casa. Então é renovado. Opa, argila. Nos últimos finalzinhos aqui do vídeo consegui a argila. Que benção. O jacaré vai me ver ali. Vou ir pra cá. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Senão ele vai ficar enorme. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Comenta aí o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui. E... E... E...